O senador Aécio Neves, que é investigado por suspeita de corrupção e foi afastado do mandato por decisão do Supremo, ainda mantém o gabinete funcionando e continua recebendo salário. 25 dias depois da determinação do Supremo Tribunal Federal, o gabinete de Aécio Neves continua funcionando e o nome do senador permanecerá figurando no painel do plenário em dias de votações. Se o senado não concorda, que recorda a decisão, mas alegar o não cumprimento é um descabimento. Nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos em que passa a ser natural obstruir e descumprir decisões judiciais colocam a nossa democracia a pior de todas as suas provas. O afastamento do senador foi determinado depois que Joesley Batista divulgou conversas gravadas com Aécio em que o tucano teria pedido 2 milhões de reais ao empresário, supostamente para pagar um advogado. Por nota, o Senado nega que tenha descumprido a determinação do ministro do Supremo, Edson Fachin, e alega que nem a Constituição Federal, nem o regimento interno, prevêem o afastamento de mandato de senador por decisão judicial. A defesa de Aécio Neves disse que ele tem cumprido integralmente a decisão do ministro Fachin e se afastou das atividades parlamentares. Há quase um mês, Aécio Neves não frequenta as sessões. Mesmo assim, continuará recebendo o salário de quase R$ 34 mil, mais a verba de gabinete, em torno de R$ 85 mil mensais. O presidente do Senado, o PMDBista Eunício Oliveira, evita comentários. Nos bastidores, fala-se num grande acordo entre PMDB e PSDB, que envolveria uma blindagem em torno de Aécio, em troca da manutenção do apoio dos tucanos às reformas propostas pelo governo. Aécio Neves